Feira Três Lagoas iniciou com 21 graus de mínima e a máxima será de 30 graus por volta ali da 1, 1,5 da tarde. Porque depois, gente, a temperatura começa a cair e amanhã a mínima aqui pra nossa cidade é de 18 graus. Exatamente. Frio, né? Frio aí pra começar a quinta-feira. Vamos lá um pulinho lá fora pra saber como que tá o tempo neste exato momento? Olha só, quem nos acompanha aí pela TVCHD ou também pelas nossas lives, né? Pode ver que o tempo tá meio cinzento, dá aquele aspecto de tempo seco, né? Parcialmente nublado, porque o frio tá chegando aqui. Na nossa capital já teve chuva, então temos previsões de chuva aqui pra Três Lagoas em áreas isoladas, né? Mas, por enquanto, estamos aqui, ó. Agora, neste exato momento, tempo cinzento, tá um calorzinho, né? Tá abafadinho, mas daqui pro final da tarde as temperaturas começam a cair. E olha só, gente, é mínima, mínima de 18 graus. Vocês não têm ideia. É muito frio aqui pra Três Lagoas, né? Sem delongas, vamos falar então como que fica a temperatura para amanhã, quinta-feira, aqui na Costa Leste. Mínima de 18 graus, máxima de 28 aqui em Três Lagoas. Amanhã, tempo nublado, viu? Tempo nublado, porque o frio tá chegando. Brasilândia, mínima de 16 e máxima de 28. Água Clara tem previsão de chuva por lá, mínima de 19 graus e a máxima é de 29 graus. Vamos saberem a parecida do tabuado? Mínima de 20 graus e a máxima de 28. Nublado também é a parecida. Paranaíba, mínima de 18 graus e a máxima é de 29. E inocência, mínima de 18 e máxima de 28. Então, como vocês podem perceber, temperaturas estão caindo aqui na Costa Leste. E é legal ressaltar dois recadinhos, né? A gente sabe que quando muda o tempo, automaticamente os problemas respiratórios tendem a aumentar. Então, tem que cuidar da saúde. A segunda coisa é que eu e o Israel Espíndola sempre falamos, se você tem um agasalho, faça uma doação. Porque muita gente vai precisar, neste ano de 2023, que está previsto muito frio para nós. Israel Espíndola é com você. Muito bem, dona Mari Verdã. Então, essa frente fria que já atua no Mato Grosso do Sul, principalmente nos municípios lá da região sul. Ela chega nesta quinta-feira em Três Lagoas, derrubando gradativamente a temperatura. Quinta-feira, 18. No final de semana, no sabadão, 15 graus para Três Lagoas. Eita, tem gente que gosta, né?